O quadro geral que a gente está constatando a partir da visita dos auditores da Secretaria-Geral da Presidência da República é um quadro que pode ser caracterizado como uma violação de direitos em relação às famílias das áreas. Principalmente muito em respeito à dimensão econômica, ou seja, aos valores que estão sendo implementados em termos de pagamento das moradias e por aí vai. Não só eu, mas todo esse povo, todo esse proprietário da sua vista, estão todos revoltados, estressados, se sentindo humilhados, porque nós consideramos isso que estão fazendo uma desonestidade grande quando vem querer tomar as nossas camas pagando o preço que ele bem tem. Há uma dimensão que a gente chama de deste diálogo, ou seja, há pouco diálogo dos organismos que são responsáveis pela execução das obras com as organizações da sociedade civil no que diz respeito a, porventura, alterar algum traçado do projeto para minimizar o impacto sobre as famílias, ou mesmo para um enfrentamento conjunto de certas questões que a gente julga que podem ser feitas de forma conjunta, como é o caso da negociação. Estou com esse problema da casa, né, que a gente quer dar 35 mil, e assim, está muito pouco, né. Eu não vou assinar por esse tanto não, porque por esse tanto eu não encontro uma casa aqui por nada. Nem casa, nem terreno, eu não encontro nada. Eles disseram que eu só tinha até hoje, né, para resolver, porque senão hoje já ia encaminhar para a justiça, né. Então, assim, depois que ele encaminhasse para a justiça, ia chegar o órgão de despeito para mim, e eu ia ter que sair da casa. O objetivo principal desse trabalho é nós identificarmos possíveis violações de direitos humanos. A gente vai elaborar o nosso relatório e encaminhar para os órgãos e ministérios competentes para que possam estar adotando medidas saneadoras. A gente desconhece do quanto de respeito está sendo em relação às leis que regulamentam a posse da terra, mesmo a execução das obras, né, o respeito ao plano diretor, se é a área Z, se não é. Em outros lugares, exatamente, resultante desse diálogo, foram implementadas auditorias, ouvidorias específicas para dar em conta dos reclames dessa população. No caso de Pernambuco, apesar da existência do Conselho Estadual da Copa, mas é um conselho que não dialoga com organizações da sociedade civil ou organizações comunitárias que poderiam fazer a defesa dessas famílias.